Fala aí galera, eu sou o Pedro Cearota, a gente tá no gameplay de Uncharted 4, a Thief's End E agora a gente vai pro capítulo 8 O Sam, o Sully e o Nathan Drake, claro, foram pra Escócia atrás do túmulo do Capitão Avery Pra descobrir mais pistas de onde pode estar o tesouro dele E o Sam e o Nathan tá mentindo pra Helena sobre onde ele tá Então vamos lá O capítulo se chama Tumba de Henry Avery Olha esse cenário Então, o que aconteceu entre você e o Rafe? Eu não conseguia lidar com ele e acho que ele se cansou de mim Eu ainda tava tentando lidar com a sua morte e com a frustração dele com não encontrar o tesouro É, acho que ele tava a ponto de me matar quando eu dei o fora Imagino o que ele ia querer fazer com você agora Sim, tento não imaginar Sam, escuta, ele é cruel, ainda mais cruel do que quando a gente se associou com ele Já tem um tesouro por aqui, né? Tá pra escorregar aqui Opa Olha o avião do céu Opa, uma caverna Basicamente, mas faz tanto tempo que a memória é meio vaga Aê Um porco Já vai ali de bronze Nossa, a gente perdeu bastante tesouro pelo caminho aí, hein Fica pra próxima Só um pouquinho Deve ter sido um choque pro Avery chegar aqui depois de viver tanto tempo nos trópicos Bom, isso eu consigo entender Ah, certo, certo Por causa do negócio com a prisão Bom, acho que eu tenho que descer aqui mesmo, né Vamos pular aqui Talvez não Algum lugar pra usar o gancho Vamos subir então Deve ser pra cá Não Vou dar uma dica aí, Sam O que que foi isso? Bom Ah, eu acho que tem que ir pra lá, né? Tentar escorregar pulando daqui Aí Agora sim Beleza Fazer um rapel aqui O que que é isso aqui? Tem equipamento de escavação? Tinho Nossa Bela recepção Ah, o Sam já matou aquele Prazer em conhecer você também Parece que estavam nos esperando E que estavam procurando longe da catedral Significa que temos que chegar no cemitério pra já Exato Vim até aqui, mas não tem nada Por que vocês não procuraram além da catedral? A gente procurou um pouco Mas esse lugar é tão grande Que sem saber onde procurar É como um tiro no escuro Ah, aquele barulho era a shoreline explodindo coisas mesmo Bem grande a área aqui, hein? Isso foi uma das mudanças de Uncharted 4 Inclusive, ter áreas maiores Que dá pra explorar mais do que os jogos anteriores Que eram mais lineares Aqui é uma área que vai aparecer mais inimigos com certeza, né? Os monges tinham vários alojamentos O principal ficava do lado do cemitério, é claro A localização é tudo mesmo Mais equipamento da shoreline Pelo menos não tem gente da shoreline Opa, maravilha Não dá pra pegar mais? A R1 Vamos lá, né? Fazer esse teste Potente, hein? Vai se confundir com as outras explosões Olha, tem um caminho passando pelo telhado Ah, mas é alto demais pra um impulso Bom, vamos achar alguma coisa pra escalar? Sim Dá pra subir aqui? Não Alguma coisa para escalar Achei Achei Tentar subir aqui primeiro Não dá Mas como eu tiro isso daqui? Ah Ah Pô, isso é nem pra ajudar A empurrar esse negócio Vamos. Atirar para matar Mas que... Ai, 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 desce, desce, desce Tem um cara morto aqui A gente não está sozinho Atua em cada canto Marcar mais um cara Tem mais um ali Sem marcar Beleza, acho que são esses quatro só, né O que está ali em cima desceu Nossa, Sam, que susto Vou tentar pegar esse daqui Que está mais isolado Cadê o outro? Ah, vou tentar pegar aquele Vem, vem, vem Boa Ó, um caute furtivo Ele já pega a arma automaticamente do cara Boa Só faltam dois Vou tentar dar a volta aqui Ó, onde você vai? Será que ele vem até aqui? Vai, vai, vai Caramba Falhou Não tem mais, né Será que tem mais? Porque eu não fui curtido Ou ia aparecer mais? Ah, um cara aqui Achei que fosse o Sam no começo Só matou esse cara Só matou esse cara Beleza 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 Ah é, tem que trazer o negócio Eu tinha esquecido Pode me dar uma licença, Sam? Sim Caso não atrapalhe você Grato Por cima do cadáver do cara Ali Vem, vamo lá Beleza Uma caverna aqui Não É Dá pra quebrar essas caixas? Será? Guarde ou saque suas armas Será que esse é o caminho Ou é o tesouro? O tesouro Ixi, travei nessa caixa Saco Vou usar uma dinamite Mais fácil, né? Obrigado, Sam Garrafa de noz com entalhe Garrafa de noz com entalhe As explosões continuam Pra onde a gente tem que ir agora? Ali Pegar mais dinamite aqui Consegui Uh, na pontinha Ah, 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 ah Eita, você tá bem? Tudo bem? Vem comigo É pra lá Não, não é pra lá Aí É, dá pra enganchar ali Ali Tá bom Acha que consegue fazer isso? No que tá falando? Eu te ensinei isso Beleza Vamos ver então Agora tem que enganchar ali mesmo É pra cá? É pra cair aqui mesmo? Não, eu vim daqui, né? Ah, lá Ainda bem que eu não pulei antes Aí Tem uma escada que não dá pra alcançar Beleza, espera aí Nossa, eles vão dar impulso aqui? Ou vai um escalar em cima do outro? Nossa, que isso Um pouco arriscado Agora ele vai jogar a corda, será? Vixi Vamo, Nathan Volta pra lá Agora, foi Valeu Pronto Beleza, pronto O dormitor dos monges Só dá uns pulos e você chegou Ah, olha o azar Só dá uns pulos Uns pulos loucos É pra colar aí mesmo Foi bem feia essa descida Isso é divertido Mais escalado Opa Nossa senhora Mas quando acabou o dinheiro Bom, não tinha mais motivo pra gente ficar lá E o general Não durou nem um ano 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 Filhos da mãe Como a Nadine diz Negócios são negócios Qualquer coisa que traga mais ação Eu daria uma boa surra agora Nem me fala Vamos ver se tem alguma coisa aqui Dinamite Uma 12 É melhor ficar com a AK Marcar os inimigos Sempre bom Mais um ali Outro ali Por enquanto Só parece ter esses quatro Opa Nossa, tem mais Dá a volta aqui por cima Tem outro lá no fundo Tem outro lá no fundo Vai Nadine Sobe, sobe, sobe Opa Aqui tem uma Sniper Aí Ali sim É O ideal é se esconder depois Acho que isso não vai dar certo Bom, vamos lá de novo Os inimigos já ficam marcados Vamos tentar ser furtivo Não, 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 não Merda! Tá difícil. Vamos lá de novo. Vamos tentar usar mais o mato. Ah, velho. É assim que eles vão ver se tem alguma coisa. Escapamos dessa. Bom, primeiro eu tento pegar esse aqui de cima. Ufa! Tentar subir aqui por cima, aqui pelo lado. Opa, 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 opa. Tentar pegar esse. A gente sabe que tem gente aí. Acho que só faltam esses dois, hein? Tem esse também. Nossa, tem mais um monte. Beleza. Ainda bem que foi furtivo, senão aquele cara ia ver. Furtivo, digo, em cobertura. Vem, 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 vem. Ah, ele desceu. Ai, dá pra descer atacando. Pelo menos em poucos. Opa. Já achei parça. Acabou, né? Isso foi meio complicado. Alguém deve ter ouvido todo aquele barulho. Vem, vamos seguir em frente. Por aqui mesmo. Por aqui mesmo. Ai. Vamos escalar rapidinho. Logo atrás desse muro. Cadê o Sam? O que você acha que Nadine iria fazer com você? Eu estava seguindo a ordem dela. Mesmo assim, o que acha que ela iria fazer? Acabar com a minha raça. Exato. Respira fundo algumas vezes e conta até 10. Aquele babaca rabugento, acha que pode me ensinar meu trabalho. Será que eles estão falando do Wraith? Ou de um outro cara? Hum, não vi que tinha outro. Nossa, persegue. Sam matou o cara que estava aqui. Obrigado, Sam. Beleza, vamos seguir em frente. Por onde a gente sobe? Por onde a gente sobe? Você não faz nada também, né? Hum, saquei. Quer dizer, nem sei se precisava ter feito isso. Será que vai ter alguma coisa para usar o gancho? Ah, eu tenho que pular de volta. Só que... Tem que usar o desfiladeiro, a rampa de várias maneiras, né? E agora? Recupera o fôlego. Tem mais deslizamento ali na frente. E lá? Tem mais perigoso. Droga. Não tem jeito. Ai, ai, ai. Merda. Deu. Ok. Se ele conseguiu, eu consigo. Vamos ver o Sam, vai. Oh, oh. Isso é melhor que o Bung Jump. Ah, você já fez o Bung Jump? Não. Basicamente. Vamos fazer uma brana aqui, com o tesouro. Nossa, o que é isso? O dia inteiro de viagem com carimbo. Vamos fazer uma desfiladeira mais uma vez. São quase puzzles com os desfiladeiros, né? Ixi, deu. Beleza. Tá bom, mas tomara que não precise escorregar mais. Minha bunda tá cheia de areia. Vamos por aqui. Ai. Nossa, foi por muito pouco. Já não tava aqui? Não, né? Tá pronto pra isso? E agora? E agora? Só tem que deslizar. Ah, e usar o gancho. Boa. Vamos ver o céu. Podia fazer isso sempre. Isso aí, espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando a série. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.